Eu quero que você saiba uma coisa sobre mim. Eu sou uma pessoa com síndrome de idade. Eu quero ir pra academia de luta livre e todo mundo vai dizer o deck ao máximo. Talvez ele não devesse estar num asilo, mas eu não escolhi isso pra ele. Você tá livre, segue o seu caminho. Ele sumiu. Achei ele. Você tá me seguindo? Ele vai mostrar que não existem barreiras pra quem é especial. É aqui que fica a academia que você falou. Tá bem, eu te deixo lá. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Próxima segunda, depois do BBB. Você é meu melhor amigo. E você é minha família. O Falcão Manteiga de Amendoim. Essa é uma boa história pra contar. Em Tela Quente.